A Igreja Católica de Portugal pediu perdão nesta sexta-feira pelas agressões sexuais cometidas por religiosos contra menores durante mais de meio século. Os abusos foram revelados após a publicação de um relatório assustador. Decidimos em conjunto de formar esta comissão, de aceitar os resultados que têm e de lutar por eles para que isto não se repita, não tenho dúvida que é preciso mudar uma cultura na Igreja e na sociedade, a respeito de todos estes processos. Um relatório independente encomendado pela Igreja Católica de Portugal em 2021 revelou que membros do clero português haviam abusado sexualmente de mais de 4.800 menores de idade desde 1950. Após ouvirem mais de 500 testemunhos, os especialistas concluíram que os abusos foram encobertos pela hierarquia eclesiástica de forma sistêmica. O pedido de perdão terá uma expressão pública no mês de abril em Fátima. A Assembleia Extraordinária da Conferência Episcopal Portuguesa informou que será arreguido um monumento em homenagem às vítimas durante a próxima Jornada Mundial da Juventude, prevista para o começo de agosto em Lisboa. Diante da revelação de milhares de casos de abusos sexuais cometidos por religiosos católicos em todo o mundo, o Papa Francisco prometeu, em 2019, liderar uma batalha completa contra a pedofilia na Igreja. Os autores do relatório sobre o clero português formularam várias recomendações aos dirigentes eclesiásticos. Entre as medidas sugeridas estão criar uma comissão especial sobre o tema, considerar um dever moral denunciar os abusadores e eliminar os confessionários fechados, onde muitas vezes as agressões sexuais são cometidas. A Assembleia da Conferência Episcopal Portuguesa informou que será arreguido em um lugar para o clero português. A Assembleia da Conferência Episcopal Portuguesa informou que será arreguido